quis homenageá-lo e dizer o quanto foi importante a sua presença nesse dia. Então, fique à vontade, muito obrigado, e fique à vontade com a sua organização. Muito obrigado, professora Eliana. Quero dizer que o carinho é mútuo, me sinto muito bem acolhido no campo do serviço social, não só no campo geral do serviço social, como também na Unesp de Franca, que tive a oportunidade, em algumas vezes, de estar aí com vocês. Queria cumprimentar todo mundo do programa de pós-graduação em serviço social, dizer que, já de início, para aqueles que estão entrando no programa, o quanto já é um ato de resistência começar um semestre na universidade pública, no estudo do serviço social, em tempos como os nossos. Estamos aqui iniciando um semestre, mas com aquela sensação de que, de alguma forma, acordamos de um sono profundo, de um pesadelo que, pouco a pouco, dá lugar novamente a um país. E isso é o objeto do nosso trabalho, do nosso campo profissional, pensar o nosso país, pensar as pessoas. E o quanto nos alegra que a gente pode estar dando continuidade disso num degrau superior do que a mera resistência contra a barbárie que se implantou em nosso país por um tempo. Então, cumprimento a todos vocês do programa, cumprimento aos discentes, a vocês que estão aqui nos assistindo. A professora Eliane, inadvertidamente, não me concedeu um tempo para falar, o que pode gerar um enorme problema para aqueles que têm compromisso na Páscoa, no Natal, para a gente não se estender aqui excessivamente. Mas aí ela, certamente, vai me avisar quando for o tempo estipulado para que eu vá encerrando. Veja, o tema que eu proponho refletir com vocês nessa abertura de semestre é um pouco o serviço social diante desse país que a gente estava aqui se referindo nesse contexto mundial. É sempre bom que a gente pense a formação social brasileira inserida no seu subcontinente, na América Latina. A gente pensa essa América Latina inserida no mundo porque, para benefício e também imposição de escolhas teóricas, acadêmicas, éticas e políticas, nós temos que pensar a partir de uma totalidade onde a nossa ação particular irá se inserir. Produzir conhecimento, refletir sobre o nosso país, sobre o serviço social no mundo de hoje, implica em certas premissas, implica em certos posicionamentos que, desde já de partida, já anunciam uma polêmica, anunciam uma polêmica que foi se desenvolvendo e que chega, nos tempos mais recentes, a um desfecho, de certa forma, muito diferente do que aquele do que certos segmentos e ideólogos apontavam como saída para a humanidade. Existiu, a partir do final do século passado, uma certa visão idílica que a humanidade caminharia, finalmente, para encontrar a sua própria essência, encontrar-se. Numa linguagem hegeliana, finalmente o espírito se reencontraria com o seu objeto. Não por acaso, Hegel, porque um que era maldosamente chamado de dublê de filósofo hegeliano, chamado Francis Fukuyama, diante dos acontecimentos do final do século passado, decretou, de forma meio prematura, o fim da história. não porque tudo acabaria, não porque o fim dos tempos chegaria com fogo e o juízo final se estabeleceria, mas exatamente nesse sentido hegeliano de que a história finalmente chegaria ao seu termo, reencontraria-se na forma da humanidade. isso era associado, na visão de Francis Fukuyama, à vitória incontestável, segundo ele, de dois aspectos fundamentais da sociabilidade humana, a economia de mercado, de corte liberal, e o Estado democrático. A história seria apenas o culminar desses dois elementos e ainda restaria povos e segmentos e regiões que apenas aperfeiçoariam isso, mas que o horizonte dado seria, no máximo, esse. Essa afirmação tem como pano de fundo determinados aspectos que, como toda visão que se apega à aparência, pode se enganar. Mas a gente não deve contornar a aparência simplesmente. Ela é um elemento que pode e deve ser considerada em nossas análises. O final do século passado e início desse século foi marcado por profundos processos, tanto econômicos como políticos, que pareciam dar razão a essa perspectiva. Do ponto de vista econômico, alterações na forma de acumulação capitalista mudaram radicalmente as relações sociais em que se constitui o capitalismo, com impactos profundos e significativos sobre aquilo que Ricardo Antunes chama de morfologia da classe trabalhadora. Padrões de acumulação que superam, vão além das formas consolidadas do chamado fordismo em direção àquilo que se denominava de padrões de acumulação flexível, muito influenciados pelo modelo japonês, pelo toyotismo. Essas mudanças objetivas e reais acabam levando a uma série de compreensões teóricas, algumas que canalizavam para algumas conclusões extremamente profundas, como, por exemplo, aquela que, nessa nova forma de produção e de relações sociais a ela associadas, estaríamos muito próximos da constatação de que o trabalho perderia a centralidade que tem em nossa sociedade. E, com isso, várias categorias de análise que a teoria social se serviu para compreender o mundo e o nosso país perderiam, assim, inevitavelmente a sua validade. Daí, então, que essa constatação leva não só à crítica da centralidade do trabalho, mas a conceitos como classes sociais, a conceitos como consciência de classe e etc. Essas constatações não apenas ganham uma dimensão de um debate, elas entram no universo da consciência social de nossa época quase como sendo o paradigma do novo tempo que se abria. E, consequentemente, todas as formulações ligadas ao mundo do trabalho, da teoria das classes sociais, portanto, da luta de classes, da consciência de classe e das alternativas políticas associadas à luta dos trabalhadores, corriam o risco de ser consideradas definitivamente anacrônicas, superadas. como não existe vácuo na história, esse contexto material é acompanhado também de uma formulação, ou, mais precisamente, de várias formulações que se abrigaram sob o manto de uma nebulosa concepção chamada pós-moderna. não só o nome que adjetiva esse conjunto de ideias e essas concepções de mundo que emergem da crise do final do século passado e início desse, mas também os fundamentos disso que convencionou se chamar de pós-modernismo não são, antes de mais nada, novos. você tem raízes mais profundas disso. Já nos anos 1950, no momento em que Agnes Heller é... Perdão, é que tem a ver com Agnes Heller, mas vamos deixá-la para daqui a pouco. Com Hannah Arendt nos anos 1950, no início dos anos 1950, quando vai escrever A Condição Humana, ela já aponta nesse sentido. então, portanto, nós estamos falando da metade do século passado. E o que dizia Hannah Arendt na sua obra A Condição Humana? Que, dado ao desenvolvimento da tecnologia, a humanidade estaria muito próxima de um sonho antiquíssimo ser atingido, o sonho da superação da condição de subordinação ao trabalho. Essa ideia de Hannah Arendt se fundamenta num princípio de Aristóteles, indisfarçavelmente a principal inspiração dessa filósofa, que o trabalho é uma dimensão não humana, é o reino da necessidade. Submetido as condições de trabalho, as pessoas, segundo Aristóteles, não poderiam adquirir ou chegar aquilo que ele denominava como vida plena e vida propriamente humana. Comer, beber, dormir seriam nada mais que dimensões animais. A vida propriamente humana é a política, a guerra, a filosofia, a arte. isso seriam dimensões propriamente humanas e, segundo Aristóteles, destinados a seres humanos. Lógico que o velho Aristóteles justificava dessa maneira a compreensão de que a vida humana para seres humanos pressupunha uma vida não humana, aquela dedicada aos escravos, que dariam conta dessa produção material da vida. Ora, numa passagem do texto A Política de Aristóteles, ele fala o seguinte, imagine, veja, para que a gente localize bem essa passagem, ele está defendendo a escravidão como justa e natural, e mais que isso necessária. Então ele dizia no seu texto, por que é necessário escravos? Ora, porque nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos ter casas para morar. Os instrumentos não se movem sozinhos, alguém precisa movê-los, por isso a natureza distingue dois tipos de instrumentos, os inanimados, as ferramentas, objetos, etc., e os animados, aqueles instrumentos que movem os instrumentos inanimados, sobre a ordem e interesse de outro que não dele próprio, o que são os escravos. Lógico, é necessário isso, porque senão não teríamos o que comer, não teríamos o que vestir, e não teríamos o que, onde morar. Por que? Veja, porque os instrumentos não se movem sozinhos. Então Aristóteles, num momento de ironia, vai dizer o seguinte, olha, se os tijolos se somassem uns aos outros, sem a necessidade de pedreiros, se as cordas da lira tirassem som sem a necessidade do músico, não seria necessário escravos. Como não existe isso, alguém tem que movê-los, portanto, é necessário os escravos. O que Hannah Arendt está pensando nesse momento ali, na década de 50 do século XX? Ele está dizendo o seguinte, isso que é não mais que uma ironia de Aristóteles, agora se apresenta como uma verdade. A tecnologia desenvolveu-se a tal ponto que é possível máquinas moverem instrumentos e ferramentas tornando virtualmente desnecessária a intervenção humana. Portanto, a humanidade está livre do trabalho. Certo? Ora, diante dessa constatação, todos nós poderíamos nos somar ao otimismo de Hannah Arendt e dizer que ótimo. Certo? Para não citar só Hannah Arendt aqui e Aristóteles, vamos citar um cantor nordestino que diria o seguinte, trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é do ser. Se a gente não precisar trabalhar, vamos fazer poesia, vamos fazer crítica social, vamos fazer arte, vamos fazer outras coisas, vamos filosofar. Mas não é essa a constatação de Hannah Arendt. A tragédia do nosso tempo, dizia ela, é que a sociedade toda estruturada sob o trabalho eliminou virtualmente a necessidade do trabalho. Então, seríamos uma sociedade do trabalho sem emprego, uma sociedade em que a produção e reprodução da riqueza geraria uma condição em que os trabalhadores, perdendo o nexo que leva a eles ao rendimento que permite a compra dos bens que satisfazem suas necessidades e ficariam numa condição de miséria. A conclusão dela não é que, diante disso, é preciso alguma coisa como transformações sociais profundas. Ela saúda isso como uma necessidade e, mais do que isso, como uma inevitabilidade. A lógica vai no sentido de afirmar que, exatamente por isso, todos os valores e a leitura da sociedade moderna diante desse profundo avanço tecnológico, deveriam claramente deslocar-se para uma dimensão política e ética. Ou seja, quais são os princípios que garantiriam a todos a existência sem a necessidade do trabalho? Veja, a frase dela é assustadora. Ela fala que dentro de décadas as fábricas estarão esvaziadas. Bom, o primeiro momento dessa narrativa é que isso não ocorre. Se nós lembrarmos dos anos 1950 até o final do século, é um ano de salto da produção industrial, é um ano de generalização da produção de mercadorias e de incorporação massiva de segmentos consideráveis da população mundial nas relações de assalariamento. Então, a maldição de todo filósofo é quando você faz uma afirmação projetada no devir e o devir resolve realizar outras coisas. No entanto, um pouco mais à frente, mais para o final do século, e aí já estamos falando da transição dos anos 1970 para os anos 1980, exatamente no contexto dessas transformações no padrão de acumulação que o David Harvey e o Ricardo Antunes aqui entre nós estudaram, essa afirmação volta a ter a sua atualidade. Um dos filósofos que reatualiza isso é exatamente o Habermas no seu discurso sobre o discurso filosófico da modernidade e sobre o envelhecimento do paradigma do trabalho, onde ele vai recuperar o mesmo argumento de Hannah Arendt para dizer que a sociedade do trabalho está sendo superada, que não se trata mais da economia como produção e administração de recursos escassos, mas a capacidade tecnológica de produção em abundância além das necessidades. E, portanto, o centro da contraditoriedade da sociedade capitalista torna-se a questão dos princípios éticos, do direito e, no aspecto ressaltado por Habermas, da comunicação, uma vez que esse campo que ele chama dialógico, que é o campo da política, tem que ser pensado em uma forma em que as classes, o Habermas é um dos filósofos que ainda acredita na existência das classes, podem estabelecer um contexto dialógico em que prevaleça o interesse geral sobre os interesses particulares. E, portanto, de forma bem parecida com Hannah Arendt, ainda que por caminhos diversos, Habermas também chega na ideia de que caminhamos por uma ordem democrática em que as contradições superam a necessidade de um enfrentamento das classes pela disputa do governo, mais do que isso pela própria tomada do Estado e transformações das relações de propriedade e das relações sociais de produção. Uma vez que esse pacto dialógico no campo da política para Habermas, aliás, como também para Hannah Arendt e Aristóteles, prescinde, exige-se que se abra a mão do recurso da força, considerado por esses autores como um recurso extra-político. Essa pequena introdução nos leva à ideia de que apontava-se para o início do século como algo extremamente benéfico. Estaríamos abrindo uma época de entendimento, uma época de superação, de lutas, de confrontos, de guerra, de pretensões nacionais, para uma integração mundial e em que os conflitos seriam resolvidos no campo da política, pelas diferentes representações dos segmentos sociais, dependendo da preferência teórica do autor, das classes ou dos indivíduos ou dos segmentos sociais, como queiram, que, diferentemente da sociedade industrial do século passado, poderiam chegar num campo de consenso onde suas necessidades fossem atendidas. E a base material para isso seria o volumoso e decisivo crescimento tecnológico em que nós estaríamos presenciando. Ora, associado a esses pensadores, vários outros pensadores em diferentes campos, chegam a conclusões complementares a isso. Por exemplo, a ideia de uma sociedade pós-industrial de Daniel Bell, uma sociologia de inspiração weberiana de que estaríamos agora diante de segmentos de classe com possibilidade real de emancipação social, como em Ralf da Rendorf, etc., o que geraria em diferentes campos do saber a compreensão de que a nossa sociedade fosse, pouco a pouco, criando a base material para uma igualdade além da igualdade jurídica, uma igualdade mais substantiva entre todos que dela fazem parte. Lembrando muito a teoria de alguém que dentro do campo do serviço social tem uma importância bastante grande na caracterização dessa dimensão, que é o Tom... Oh, meu Deus! Vou lembrar. O T.H. Marshall, a teoria da cidadania e classes sociais. Por quê? Porque ele lembra aqui do T.H. Marshall. Porque o T.H. Marshall formula logo depois da guerra, portanto, coincidente com as formulações de Hannah Arendt, a ideia de que existem patamares de direitos e que o mundo contemporâneo havia finalmente chegado na condição de dar um salto novo na dimensão do direito. E ele historiciza muito em função da experiência inglesa da qual ele parte, que teríamos uma primeira onda de direitos, direitos civis, que corresponderia ao século XVIII e XIX, direitos civis que garantiriam uma igualdade jurídica entre os indivíduos, mas que não levariam a uma igualdade política e muito menos a uma igualdade social. O protótipo disso é a Revolução burguesa da Inglaterra, da França, dos Países Baixos, etc. Uma segunda onda, exatamente, que se desenvolve no século XIX, nós teríamos a dimensão dos direitos políticos. Ou seja, uma vez dado o patamar de direitos civis, o direito de estabelecer contratos, o direito do livre comércio, o direito de propriedade, etc., você soma isso como um patamar necessário para que os diferentes segmentos sociais passem a exigir, com base nesses direitos, o direito de representação no corpo do Estado, nas esferas governativas, etc. E, portanto, direito de se organizar enquanto partido, disputar as eleições, etc. Isso, segundo Marshall, se desenvolve a partir de um conjunto de direitos que se estabelece no século XIX. O otimismo de Marshall estaria centrado na ideia de que o final da Guerra Mundial, em 1945, havia finalmente gerado a compreensão de que era necessário direitos sociais e que, com base nos direitos civis e políticos estabelecidos, você teria a possibilidade, no século XX, de chegarmos aos direitos sociais, da assistência, da previdência, da saúde, da educação, etc. Ora, várias pessoas fizeram críticas extremamente pertinentes a essa visão linear que Marshall aponta. Entre elas, destaco aqui a do Décio, o Sais, no seu Crítica à Concepção Liberal de Cidadania. Mas o Marshall tem aí um elemento que, ao definir a cidadania como a capacidade de todos numa sociedade participar dos bens que essa sociedade, com seu desenvolvimento, foi capaz de alcançar, gera uma ideia de crescimento de inclusão no campo dos direitos e ampliação disso. O problema dessa leitura linear e evolutiva de Marshall é que ele bate numa questão a ser respondida. Se os direitos civis se estabelecem no século XVIII, os direitos políticos desenvolvem no século XIX, o que estaria obstaculizando os direitos sociais no século XX? Para ele, era uma certeza que isso iria ser superado. Mas o que estaria obstaculizando? A conclusão dele que nos interessa é que os direitos civis são pré-condição para a ordem capitalista, não existe condição do capitalismo funcionar sem esse conjunto de direitos, assim como os direitos políticos não são antagônicos a essa ordem. Uns seriam pré-condição, os outros não seriam antagônicos. Os direitos sociais, no entanto, entram diretamente na contradição da disputa do fundo público, dos recursos a serem utilizados por uma ou outra das classes da sociedade industrial. Isso gerava um certo impasse que explicaria a lentidão. Mas ele estava convencido e otimista com o contexto político do pós-guerra que isso seria superado. Evidente que, analisando o caso inglês, evidente que, analisando a ascensão da social-democracia na Europa e a expressão máxima disso naquilo que convencionou-se chamar Estado de Bem-Estar Social. Ora, a consciência da nossa época, ou pelo menos parte dela, passou a acreditar que isso era um vetor de desenvolvimento inevitável. O mundo caminhava para esse quadro social-democrático. Retirando do cenário político os espectros, seja da extrema-direita, derrotada na Segunda Guerra Mundial, na expressão nazi-fascista, seja do risco à ordem burguesa apresentado pelas revoluções socialistas e proletárias, tal como a Revolução Russa e todas aquelas que, a partir daí, se deram no mundo. Revolução Chinesa, descolonização da África e da Ásia, a Revolução Cubana, a correlação de forças geopolíticas entre o Oeste e o Leste da Europa. Quer dizer, isso que representava uma alternativa anticapitalista seria superada em função de um entendimento entre as classes nos moldes daquilo que ficou conhecido como social-democracia e sua expressão política o Estado de Bem-Estar Social. Quer dizer, isso se associa com o nosso país a uma série de compreensões da teoria social que se articulam a isso, como, por exemplo, a teoria do desenvolvimento, a ideia de que você tem países subdesenvolvidos por uma série de razões que, superando essas razões, alcançam um nível de desenvolvimento que gera as condições para que a forma política se tornasse uma forma democrática. Então, a famosa teoria de origem cepalina entre subdesenvolvimento e desenvolvimento. E as diferentes razões de por que o subdesenvolvimento se estabelece, desde o seu passado colonial até uma sociedade de corte oligárquico, uma sociedade de corte agrário. E, portanto, essa dicotomia vem ao corte da sociologia compreensiva. Entre arcaico e moderno era também atribuída a dualidade de campo e cidade, economia agrária e economia industrial. Ora, o problema é que, durante o século XIX e século XX, estas sociedades da América Latina, da Ásia, da África, em grande parte, foram se industrializando, foram seguindo o caminho de inserção no modo de produção capitalista, cada vez mais incorporando nas suas formações sociais o eixo central desse modo de produção. E o fato é que essas sociedades não desenvolveram-se no sentido daquelas que lhes serviam de exemplo. o Eduardo Galeano tem um belíssimo livro que o título é Ser Como Eles. Se o objetivo da humanidade era ser como centro do sistema capitalista, Estados Unidos e Europa, isso esbarrou em alguma coisa no decorrer do século XX que não culminou nisso. O abismo que separa Norte e Sul, a geopolítica do mundo, não foi superada pelo desenvolvimento do modo de produção capitalista e a sua universalização, eufemisticamente chamada num certo período de globalização. O que nos remete à lei geral da acumulação que nós estudamos tanto aqui no serviço social, ali na leitura atenta de O Capital. O Marx já debatia isso já no seu tempo, ali em meados do século XIX. Marx dizia que o capitalismo é um modo de produção que quanto mais cresce, mais gera proporcionalmente miséria. Ele gera proporcionalmente miséria quanto mais gera a acumulação de capitais num polo, no outro ele gera fome, miséria, exploração, privações. Independente da taxa de salários do índice de crescimento, essa lei acaba se impondo. Ora, em diálogo direto com a previsão liberal, quanto mais cresce a economia, mais pessoas trabalham, mais pessoas trabalham, mais salários, mais salários, mais consumo, mais consumo, aumenta a demanda de produtos, mais capitalistas investem, portanto, mais salários e todos seríamos felizes no melhor dos mundos. Quer dizer, se a gente pegar essas duas previsões do século XIX, a do Marx vence, a do Marx se apresenta como uma objetividade no final do século XX. A humanidade continuava com uma profunda diferença, uma fratura no seu seio entre aqueles que acumulam a riqueza e aqueles exatamente que produzem a riqueza. No final do século XX, nós tínhamos uma situação onde os 20% da população mais rica concentravam 80% da riqueza mundial, exatamente aqueles que concentram-se nos países ricos, naquele famoso grupo dos sete, países mais ricos. Enquanto a maioria da população mundial, dos 80%, latino-americanos, africanos, asiáticos, que produzem a riqueza, que se concentra no centro do sistema, são aqueles onde as taxas de miserabilidade, os índices de estar abaixo da pobreza absoluta, se expressam de forma mais categórica. Ora, o que ocorre na passagem para o presente século é impossível de ser entendida sem um fenômeno político importante, que é o chamado desmonte dos países em transição socialista, a começar fundamentalmente pela desintegração da União Soviética, pelo leste europeu, pela reconfiguração chinesa, isso faz... Professor, o seu microfone está mudo. Desculpa te interromper. Não, desculpa. Acho que alguém mutou geral os microfones e mutou o meu também. Tudo bem, sempre tem o direito de censura, a gente tem que entender que quando entra em certos temas... Então, vamos lá, vamos recuperar. É que tem algum microfone aberto mesmo. Sim, entrou na... A pessoa na verdade era espanhola neste momento aqui, não sei o que você passa. tem um microfone aberto falando em espanhol, talvez, numa televisão que está passando uma novela mexicana. Sim? É isso? Rememorando Maria do Bairro, professor. A gente tem que entender a palavra do professor Maria do Bairro, por gentileza. Professor, o seu microfone também ficou desativado. Eu estou tentando ver se não é o meu que está vazando isso, mas não é. Não, não, já resolveu, já. Obrigado, desculpa. É que eu continuo ouvindo aqui uma novela mexicana, não sei se sou só eu. Está chegando aí esse som de fundo? Não, agora parou. Vamos lá. Então, dizia eu, quer dizer, o contexto político a partir das últimas duas décadas do século passado parece reatualizar isso. Então, veja, ainda que não seja uma ideia nova, que a gente já, em meados dos anos 50, já apontava isso em vários autores, ela se reatualiza no final do século de forma muito violenta a partir da derrocada da União Soviética e da reconfiguração de China, do leste europeu e etc. O que culmina, coincide, com uma grande crise do capital. Então, na verdade, você tem aí a confluência desses elementos para uma afirmação que estamos numa sociedade pós-industrial, estamos numa sociedade onde as classes não são mais o centro, onde a disputa política não é entre aqueles que defendem a ordem capitalista e aqueles que defendem sua superação socialista, mas da forma de produção essa riqueza e criando uma situação onde todos poderiam se beneficiar e, portanto, chegar ao conceito de Marshall sobre a plena cidadania, sem que fosse necessária alteração de formas de propriedade, sem que fosse necessário alterações mais profundas na ordem econômica e social. quer dizer, isso acaba assumindo a forma de um consenso ou a forma do espírito do nosso tempo, se quisermos, um certo consenso generalizado nesse sentido. E, portanto, as ideias de corte socialista, revolucionária, seriam encaradas a partir desse registro como anacrônicas. Ora, dois vetores desdobram para aí para a gente ter um quadro dessa contemporaneidade. uma do ponto de vista da consciência, aonde a consciência expressará uma visão de mundo com certas características que a gente vai ver agora, e de outro, o impacto disso na correlação de forças na sociedade. Do ponto de vista da expressão disso na consciência da nossa época, ocorre um fenômeno interessante. A burguesia como classe social coincide com o desenvolvimento da crise da sociedade feudal e, portanto, da afirmação da razão, da ciência. Ela é a portadora, do ponto de vista material, de uma superação da ordem feudal em direção ao capitalismo, mas é também portadora de uma ideologia que daí desdobra, fundada na ciência, na razão, em princípios políticos de igualdade, tal como expressa na Revolução Francesa. O Marx, num certo momento da sua reflexão ali na ideologia alemã, vai formular uma ideia que nos é bastante útil como registro teórico para compreender essa contemporaneidade. Diz o Marx que uma classe que, nesse momento, representa o coração e as mentes do conjunto da sociedade, portanto, nos seus termos, uma classe particular que ocupa um papel na direção de uma universalidade, quando se torna uma classe dominante pelas características do modo de produção capitalista, tende a reverter essa universalidade cada vez de volta à sua particularidade, perdendo o seu caráter universal. E, do ponto de vista da consciência, isso caminha no sentido da ideologia, caminha no sentido de uma visão de mundo que, muito mais do que a ciência, como compreensão das determinações, da natureza dos processos mesmo, passa a ser um conjunto de valores, ideias e representações que tem por função justificar o existente, obscurecer as determinações, disfarçar os interesses particulares, apresentando-os como universal, características que Marx atribui a isso que ele denomina de ideologia. E, portanto, ele vai definir que o movimento da burguesia enquanto classe tende àquilo que ele chama de decadência ideológica, que aquilo que se expressou, só para dar um exemplo, no vigor científico e crítico da economia política, vai ser, pouco a pouco, se transformando numa ciência econômica que muito mais justifica e legitima a ordem capitalista do que torna possível sua compreensão. Do ponto de vista político, que o Estado burguês, seus princípios abstratos e gerais de liberdade, de igualdade, pouco a pouco se deterioram numa forma explícita de defesa de interesses, da particularidade do interesse burguês, disfarçado sobre o manto de uma universalidade jurídica, tal como ele expressa na crítica à filosofia do direito de Hegel. O que nos interessa nisso é que cada vez mais a gente transita para aquilo que Marx apontou como uma decadência ideológica. O final dessa linha temos que supor numa outra passagem de Marx e Engels na ideologia alemã, onde os dois formulam a seguinte hipótese, quanto mais cresce a contradição de uma forma social, quanto mais se registra o abismo entre o avanço das forças produtivas e as relações sociais de produção, mais natural é que o conjunto de ideias que corresponde à visão de mundo daquela sociedade comece a se tornar inautêntica, comece a perder a sua correspondência com o real, tornando-se uma hipocrisia deliberada. Quanto mais desmentida na vida, mais ela é reafirmada na ideologia. Isso lá para o final da ideologia alemã. Veja, eu acredito que essa formulação é a chave mais importante para entender o momento que a gente está vivendo do ponto de vista ideológico. Nós vivemos um momento onde as forças produtivas do capital se desenvolveram ao máximo e, com isso, ao máximo, expressam a contradição com as formas de vida. As relações sociais de produção deixam de ser a forma pela qual as forças produtivas se desenvolvem e passam a ser um entrave ao desenvolvimento das forças produtivas. As ideias que correspondem à ideologia burguesa entram em contradição com o mundo, são desmentidas de fato e realmente pelo mundo. Mas quanto mais são desmentidas no mundo, mais são reafirmadas de forma sagrada, nos termos de Marx, hipócrita. Ora, somando isso ao conceito de decadência ideológica, não seria de se estranhar que a expressão na consciência social do mundo em que vivemos hoje seja a expressão em que predomina essa hipocrisia deliberada. E como é que isso se expressou? Se expressou num conjunto de ideias muito variado e dispare, que parte de alguns elementos centrais que são os seguintes. Primeiro, uma profunda suspeita e crítica da razão. A razão científica, aquilo que o José Paulo Neto gosta de chamar de projeto da modernidade, a razão, a emancipação são colocados violentamente sobre a espada da crítica, considerados como uma pretensão humana de, através da razão, enfrentar a aleatoriedade do mundo. O mundo é aleatório e sem sentido. A ciência, a razão, o pensamento, nada mais são do que comportamentos defensivos diante dessa falta de sentido e aleatoriedade do mundo. Partindo dessa premissa, tudo é transformado em narrativa, em discurso. Existe o discurso científico, existe o discurso filosófico, assim como existe o discurso político, assim como existe o discurso religioso. e nenhum desses discursos pode ter a pretensão de explicar uns aos outros. Eles são discursos que encerram em si mesmo sua validade. Portanto, não há possibilidade de uma ciência do direito. A ciência tem um escaninho e o direito tem sua própria legalidade. Não é possível uma crítica sociológica da religião, porque a sociologia cuida de uma coisa e a religião cuida de outra. E o mais importante desse caminho é que qualquer tentativa de uma compreensão da totalidade que articule essas dimensões como dimensões de uma humanidade é vista imediatamente como uma meta-narrativa, como um discurso totalitário que quer encerrar a diversidade e a leitoriedade do real numa explicação racional e, portanto, deve ser combatida. o que ocupa o lugar dessas metas narrativas que têm que ser destruídas e, portanto, como fundamento da racionalidade? O que ocupa o lugar disso é a intuição, a percepção, a subjetividade. Não existe um discurso vário do geral, existe o ponto de vista daquele que olha e, portanto, uma convivência de narrativas múltiplas, cada uma legitimada em si mesmo por aquele que a produz, como se fosse um jogo de discursos, um jogo de linguagem onde ninguém tem validade para poder desqualificar o outro discurso. Veja que há uma nota de sedução nisso, há uma nota de sedução, de crítica à racionalidade da sociedade moderna, de crítica de visões que procuram a tudo explicar, um resgate profundo de diferenças e subjetividades. Portanto, esse discurso aparece como sedutor. A consequência disso para o mundo acadêmico se dá na própria definição do que se tornaria a pesquisa nessa chave de compreensão. A pesquisa, portanto, não é a pesquisa que se apropria de fatos, busca análise, busca determinações e busca a compreensão dos fenômenos. Isso seria fruto da razão moderna e acoplado a alguma das grandes narrativas, seja ela funcionalista, durcaimiana, seja ela marxista, seja ela da sociologia compreensiva de Weber. Ao contrário, a pesquisa deveria ser fundada na seguinte premissa, o que existe de dados já existe em acesso. O pesquisador e o cientista não é mais aquele que descobre os dados, os dados já são oferecidos por ferramentas de consulta. Portanto, a ciência é a genial interpretação que cria originais articulações de interpretação em cada um dos fenômenos a serem compreendidos. E nenhum deles associado a uma totalidade que os conforme e o explica. Apesar disso aparecer com uma crítica tão profunda à racionalidade moderna, ela tem raízes na racionalidade moderna, pelo menos duas visíveis, fazendo com que a sanha crítica da racionalidade moderna acabe se destinando mais especificamente a um campo dessa racionalidade e muito benevolente com outros aspectos dela. A primeira delas é Kant. Contra a ideia de um sistema geral explicativo, de uma compreensão da totalidade, no caminho que leva Hegel a Marx, eu recuo a Kant. Porque Kant tem a ideia dos diferentes particulares que precisam ser compreendidos em si mesmo. É uma dialética em que o particular ganha uma outra interpretação em um outro peso. Eu só posso buscar isso através de aproximações de contextos particulares concretos. Ora, nós sabemos que essa é a base filosófica da sociologia compreensiva. Então, essa radicalização agora, na verdade, traz em si elementos dessa referência, tanto Kant ama como no seu desdobramento no sentido de Weber. O outro elemento que vai se buscar disso já é um elemento crítico dessa modernidade em si mesmo, que é Nietzsche, que vai fazer uma severa crítica à pretensão da verdade, à pretensão de explicação racional do mundo, que vai categorizar como nada mais do que o exercício de construção de mentiras. A verdade é o resultado de uma ponte de mentiras. Elemento tanto do Nietzsche quanto do Kant que vão aparecer, por exemplo, na criativa crítica de Foucault sobre a ideia de totalidade, sobre a forma como ele compreende o próprio discurso. Ora, esses elementos no seu conjunto não podem ser entendidos por nós como se fossem meras correntes filosóficas, ideias, compreensões, para que a gente possa entrar no debate. Primeiro, é forçoso considerar que isso se impôs e não se impôs pela validade, força dos seus conteúdos, qualidade dos seus intérpretes, ainda que, numa primeira fase, ele tivesse uma certa qualidade. Uma das características desse pensamento, que exatamente por tentar se contrapor à modernidade, se autobatizou de pós-moderno, é que exatamente por coerência não pode ser considerado como um conjunto, como uma doutrina, como uma escola. Seria uma contradição com os próprios pressupostos de visões e compreensões articuladas. Ela vira uma míride de diversas concepções fragmentárias e torna-se o elogio da fragmentação. Ora, ao invés da gente entender isso simplesmente do ponto de vista que está certo ou está errado, o mais importante é a gente entender a base material disso que se expressa nessa ofensiva pós-moderna. E, ao meu ver, a chave está naquela formulação que Marx apontava naquilo que a gente resgatava há pouco tempo atrás. Estamos no momento de crise da ordem capitalista. A classe que trazia em si a possibilidade limitada de universalização diluiu-se novamente na sua particularidade. Ela que se considerava portadora do sentido da vida transforma-se clara e objetivamente numa redução particular de interesses próprios e que, clara e explicitamente, se choca com os interesses da humanidade. Ora, nada mais útil do ponto de vista ideológico que elevar essa situação à condição de virtude. Então, não é porque a burguesia perdeu sua noção de universalidade que nós temos que buscar um outro viés ou um outro vetor dessa universalidade possível na direção que nos interessa e, particularmente, conforme ao nosso campo teórico e profissional do serviço social, que é a direção da emancipação. A própria direção da emancipação é algo daquilo que o José Paulo chama de programa da modernidade. Está em Kant, está em Hegel, está em Marx. Isso vai ser abolido. Não existe um sentido e, portanto, não existe um sujeito desse sentido capaz de expressar essa universalidade. O que existe é uma diluição disso que chamamos de sociedade numa diversidade de interesses particulares conflitantes. e, portanto, não há mais sentido na história. E qualquer tentativa de dar sentido é uma tentativa de impor totalitariamente um dos sentidos aos demais. Então, portanto, todo o programa emancipatório vai ser diluído na ideia de um segmento quase como se fosse uma leitura antropológica, como se fosse a consciência de mundo de um segmento, de uma tribo, de uma parte da sociedade e que não pode mais se alçar enquanto universalidade possível. Para o Diandro Marx, quando Marx está tratando disso, ele vai dizer que, para a burguesia, houve história, mas já não há mais. Quer dizer, mudar o mundo, transformar, caminhar no sentido da emancipação, caminho trilhado pela própria burguesia revolucionária, uma vez do poder, tem que ser obstaculizado. Houve história, a história não há mais. Então, a gente poderia dizer, parodiando o seguinte, que dentro do quadro de decadência ideológica, houve sentido na história. E agora? Não há mais. A história não tem sentido. A história boia no vazio da aleatoriedade dos acontecimentos. Ora, portanto, para nós, a pós-modernidade não é um acidente, não é um elemento do debate filosófico. Ela é uma expressão da consciência do nosso tempo, um tempo de crise, de fragmentação, de derrota de alternativas revolucionárias, de desconstrução de sujeitos, e que se expressa nessa forma de consciência. A grande pergunta que fica diante disso é qual a materialidade e a possibilidade do nosso projeto emancipador. Será verdade que ele fica ultrapassado pela história? Será verdade que temos que abraçar Bertolt Brecht, que viveu o pesadelo do nazismo, e com ele dizer que estou doente de sonhar com isso? Não é possível a emancipação? Estarei apenas eu delirando? Serei apenas aquele que ficou para fora da trajetória da história, por ninguém entendido e a ninguém entendendo? Será esse o momento em que nós estamos? Será que nós insistimos na dimensão da emancipação humana simplesmente do ponto de vista de um princípio ético, que não se traduz necessariamente numa prática, e muito menos numa forma societária que permita a ele se materializar? Ou será que a forma possível, ainda que limitada, de materialização disso, é a própria emancipação política, nos termos em que Marx a diferencia da emancipação humana? É uma emancipação que só se torna possível na existência do Estado e através do Estado, por meio do Estado. E, portanto, uma emancipação ainda desviada, desvirtuada, ou, nos termos mais precisos na filosofia marxista, alienadas de si mesmo, projetadas para fora de si. No famoso debate que Marx faz, o pessoal que está entrando aqui, em algum momento, vai entrar nessa discussão da emancipação política, da emancipação humana, que é central no nosso debate teórico. Mas isso está derivado de um texto, que é a questão judaica, em que Marx, dialogando criticamente, violentamente criticamente, com Bruno Bauer, vai questionar Bruno Bauer quando esse diz o seguinte, quer dizer, os judeus pedem ao Estado prussiano que garanta o seu direito de professar a fé judaica. E, diz Bruno Bauer, assim, equivocam-se. Por quê? Porque o que os judeus deveriam pedir não é um privilégio para que sua religião pudesse ser oficializada, mas sim o direito de seguir qualquer religião. Então, ele deveria exigir que o Estado, no seu papel de Estado, na forma do direito, garantisse a liberdade religiosa, que permitiria a ele, judeu, professar a sua fé, assim como qualquer outro professar aquela que julgasse correta ou professar nenhuma. Portanto, a ideia do Estado laico. O pessoal novo que está chegando agora, Estado laico é uma noção que a gente perdeu um pouco o seu significado no tumultuado período recente. Mas é o fato de que o Estado não tem em si uma religião própria. Então, veja, essa ideia de Bruno Bauer é uma ideia sensata. Eu costumo dizer para os meus alunos que se o Bruno Bauer tivesse a ferramenta de um abaixo-assinado e botasse nas redes, todos nós aqui concordaríamos. ao invés de pedir o privilégio para professar uma religião, garanta liberdade religiosa. O que Marx critica impiedosamente essa posição? Agindo dessa maneira, os alemães provam que não são livres, porque eles ainda alienam de si mesmo o direito de crer ou não crer para alguém que possa dizer se eles podem ou não crer, no caso, o Estado. Então, a liberdade humana foi alienada dos indivíduos para o Estado. Se o Estado disser que a gente pode ou não pode, é ainda a prova de que nós não nos emancipamos. Ou melhor, que a emancipação ainda está no âmbito que ela só é uma emancipação política, portanto, através do Estado e do direito. O que seria emancipação efetiva? Quando os seres humanos, livremente associados, independente da alienação da sua decisão ser deslocada para fora de si, for resgatada para si mesmo enquanto sociedade, na discussão, na elaboração, na produção coletiva da vida e, portanto, também da produção coletiva das relações, das decisões e das normas que gerem essa sociedade. Portanto, a emancipação política transitaria para a emancipação humana. Ora, será que os nossos tempos desautorizam isso? Então, o Estado é algo inevitável? O direito é algo inevitável? A ordem das relações em que se fundamentam isso também igualmente é inevitável? Veja, é uma possibilidade. Pode ser que somos aquilo que ficou jogado para fora da corrente viva da história, reclamando de todos e não compreendendo ninguém. No entanto, o que nos anima a afirmar que esse horizonte de emancipação é possível são os limites dos horizontes hoje estabelecidos no máximo do desenvolvimento da chamada emancipação política. Em todas as nações do mundo de hoje, não foi superada a pobreza, não foi superada a exploração, a miséria. O direito cada vez mais regride sobre si mesmo numa abstração. se você chega para uma população e fala você tem direito à moradia, nós aqui embaixo na realidade, muito ingenuamente, achamos que direito à moradia significa ter uma casa para morar. Mas não, ter direito à moradia é ter direito à moradia. A casa você não tem. Você pode ter direito à saúde, mas se você ficar doente você pode não ter acesso a um sistema de saúde universal, público, etc., que possa te tratar. Você tem direito à saúde, mas não diretamente acesso à saúde. Você tem direito à educação, mas você foi obrigado a parar de ir para a escola porque você trabalhava, porque você teve filho, porque é outra coisa. Os direitos entre homens e mulheres são iguais, mas uns são mais iguais que outros e, portanto, as carreiras acabam gerando situações de crescimento profissional diferentes. É uma sociedade onde o racismo é punido como crime, mas é uma sociedade que continua punindo o racismo, exatamente porque ele continua se manifestando na sociedade permanentemente. Então, esse é um limite que não parece ter sido superado pelo autoaperfeiçoamento da sociedade nem o autoaperfeiçoamento das instituições, como imaginava Marshall. E, pior, quando Marshall imagina aquela evolução dos direitos numa escadinha, direitos civis que se transformam em direitos políticos, que se transformam em direitos sociais, sociais, alguém precisa avisá-lo que a escadinha serve para subir, mas também para descer. O mundo de hoje é um mundo de retrocesso de direitos e não de autoaperfeiçoamento de direitos. Se a gente pegar dois, apenas como campos de exemplo que a gente pode pensar, os direitos trabalhistas. A CLT é um conjunto de leis que pouco a pouco foram sendo consolidadas até a década de 40, que garantiam um mínimo de condições para que o trabalho seja protegido diante da arbitrariedade dos patrões. A reforma trabalhista suspende isso. Nós temos hoje uma situação de regressão, não de avanço da década de 40 para 80, de 80 para 2000, mas de 2000 para pré-40, quando não para pré-século XIX, como em algumas regiões do Rio Grande do Sul que consideram que escravizar pessoas ainda é um direito empresarial sagrado. Acoplado a isso, a miséria cresce no mundo. A miséria não diminui no mundo, a miséria cresce no mundo. Os números são assustadores, os números são assustadores no sentido do crescimento da fome, das doenças que são consideradas curáveis, que ainda matam grandes contingentes da população mundial. O acesso à educação, o máximo do desenvolvimento tecnológico, de novas formas de comunicação, etc., chegam muito pouco a determinados setores geográficos, mas também setores sociais, mesmo dentro das sociedades consideradas mais desenvolvidas. E a forma democrática, esse ápice do desenvolvimento humano, como considerava Fukuyama, regride a olhos vistos. De maneira que o século XXI inicia com algumas manifestações extremamente preocupantes. Retrocesso de direitos, inversão de acesso à cidadania, desconstrução de condições de trabalho, de existência, de previdência, de assistência, crescimento de xenofobia, de racismo, de ataque a povos originários e crise nas democracias modernas, as mais avançadas. Porque, veja, a teoria explicativa é que as formas autocráticas no Brasil, na América Latina, eram correspondentes a economias atrasadas. Mas me parece que a França, a Itália, os Estados Unidos, não são economias atrasadas, mas você tem exemplos de crescimento na Europa, nos Estados Unidos, de tendências extremamente antidemocráticas, como foi o Trump nos Estados Unidos, como é o Edorgan, como é na Hungria, como é em outros países, mesmo com o crescimento do fascismo, por exemplo, na Itália. Para não dizer de uma certa leitura interpretativa do Brasil, que eu já estou vendo, Eliana, prometo que estou acabando, você me fala, que imaginava a democracia no Brasil como um lento, mas irreversível processo de aperfeiçoamento. Quer dizer, você tem um longo passado tumultuado, com golpes, com governos de caráter oligárquico, cada vez mais tutelados por forças armadas, por interesses forâneos, estrangeiros, imperialistas, por um processo de ditadura brutal, empresariado e militar inaugurada pelo golpe de 64, mas que encontra o caminho de volta para um aperfeiçoamento democrático no final dos anos 70 e consolida uma democracia. Então, qual era a compreensão que acaba prevalecendo nesse sentido? Que o desenvolvimento industrial, que o desenvolvimento econômico, acompanhado com o desenvolvimento correspondente, social, cultural, educativo, cria as bases para um novo tipo de relacionamento nos marcos de uma democracia. Habermans, lá da Alemanha, falou, o Brasil está dando passos nesse sentido, confirma-se minha tese. Não vamos mais partir para o confronto de grupos antagônicos, mas vamos criar esferas de consenso no campo dialógico, na disputa da democracia. Então, tem a ideia de um auto-aperfeiçoamento institucional, que vem acoplado com leis, que vem acoplado com crescimento cultural, que vai consolidando a democracia como algo reversível. Até que, em 2016, os antigos hábitos reaparecem e você tem um golpe que interrompe o processo de uma presidente eleita e abre as portas do inferno. E aquela casa representativa mostra um espelho incômodo da representação que representa. Aquele show de horrores que foi o Congresso Nacional na votação do impeachment. Então, as virtudes da ordem democrática parecem se diluir na crise. Isso abre espaço para quê? Para uma reação da população que vai lá e diz não, espera aí, nós não tínhamos caminhado no sentido de uma transição democrática, então, pelo menos, garanta-se a democracia. mas a sociedade parece apostar em manifestações de extrema-direita que levam a uma alternativa fascista até a presidência da República, o miliciano-fascista ou o neofascista como o Keino. Mas exatamente capturando um discurso antidemocrático, antiparlamentar, anti-institucional e que encontra ressonantes em partes consideráveis dos próprios segmentos sociais da base da sociedade. ainda que também representando os interesses de uma parte do bloco dominante. Então, cadê aquela compreensão de que o Brasil se aperfeiçoaria cada vez mais na ordem democrática? Ora, a nossa chave explicativa retoma a compreensão de que estamos num modo de produção capitalista altamente desenvolvido, internacionalmente desenvolvido, e que ativou suas contradições. essa situação acirra contradições num momento político onde os sujeitos sociais capazes de oferecer alternativa encontram-se por uma série de razões, que eu não incluí nessa exposição, estão ausentes ou momentaneamente ausentes, uma vez que eu acredito que eles existam e ainda possam agir. mas eles estão derrotados. Uma vez derrotados, você tem um cenário onde o que ocupa o lugar dessa derrota não é o auto-aperfeiçoamento no sentido da democracia, mas a crise alimentando alternativas fascistas, alternativas antidemocráticas. E, para comprovar isso, não é uma excepcionalidade brasileira, porque isso aqui é meio bagunçado mesmo e todo mundo foi democrático e o Brasil resolveu fazer uma volta atrás. Nós estamos falando de processos em que o centro do sistema está vivenciando, ou o próprio centro do centro, como é o caso dos Estados Unidos. Então, nessa direção, como o serviço social atua? Como é que ele sobrevive nessa direção? Ora, ele pode sobreviver em duas vertentes. Ele pode sobreviver em uma vertente que faz o caminho de volta daquele que, em 1979, o serviço social brasileiro empreendeu. Um serviço social que tende, cada vez mais, a ficar como peça acessória de políticas compensatórias. A crise é inevitável, o crescimento da miséria é inevitável, o governo não é um governo permeável a demandas que podem ser transformados em direitos e, portanto, em políticas públicas. E, portanto, o que é possível salvar desse desastre para combater ou oferecer uma minimização da miséria para aqueles setores mais vulneráveis? Se nós pensarmos na origem do serviço social como uma forma compensatória ao gosto do estruturo-funcionalismo, é uma correção de anomias numa base de uma sociedade que produz isso inevitavelmente. Quer dizer, isso pode acontecer com o serviço social? Pode e é uma tendência forte, porque a miséria exige soluções, as soluções exigem quadros institucionais e de direitos estabelecidos. Se esse quadro aponta regressão, tanto institucional como no campo do direito, resta ao profissional do serviço social encontrar as brechas dentro do existente para atingir e responder a certas demandas. Aceitando a premissa, isso é o mais perigoso, de que o objeto próprio do serviço social são as camadas mais empobrecidas e não o direito no geral de uma camada trabalhadora ou do conjunto da sociedade. Por quê? Porque a sociedade dividida nesses diferentes segmentos cabe ao serviço social a miserabilidade enquanto cabe ao mercado os outros setores. Então, se o Estado vai tomar conta do atendimento público da saúde para os mais miseráveis, os menos miseráveis serão remetidos aos planos privados de saúde, à educação privada, à previdência privada e etc. Então, seríamos reduzidos a profissionais da pobreza ligados a uma parte que fica fora e cada vez mais crescente daqueles inclusos na sociedade de mercado. Um outro caminho muito mais complicado, porque implica numa resistência, é a manutenção de princípios éticos-políticos estabelecidos que partem da premissa de que aquilo que se expressa na questão social é a expressão de relações sociais de produção, de propriedade, que geram a pobreza e que, portanto, se contrapõe a essa dinâmica própria de uma ordem econômica, social, política e cultural, a construção de um projeto emancipador da maioria da sociedade que torna possível articular a luta por direitos a uma perspectiva e a um horizonte maior de transformação na direção da emancipação humana. Veja, quando a gente fala isso, a gente fala que a gente tem duas alternativas aqui nessa aula magna. Ou vamos para a cooptação e vamos sobreviver, ganhar nosso salário fazendo o que é possível e depois das oito horas ir para casa. Ou a gente vai apostar num plano que nos parece muito distante, ainda que eticamente elogiável, com poucas chances de articular com uma prática profissional, com uma reflexão teórica e etc. Ora, a gente não pode se questionar dessa forma. Por quê? Porque seria fácil, não foi fácil, mas assim, seria fácil pensar nessas alternativas no momento em que a própria sociedade objetivamente caminha nessa direção. Quer dizer, no momento em que a gente está saindo da ditadura, com movimentos sociais em ascensão, com lutas operárias e sindicais fortes, com a democratização da parede do Estado, com o crescimento da representação popular, um setor da sociedade que acopla sua prática profissional à luta por direitos e ampliação de direitos e serviços e políticas públicas, têm um caminho facilitado. Ora, mas a luta de classe se dá por ciclos. Há momentos onde se recua. O que a gente pode fazer nesse recuo? Criar as condições para manter a linha estratégica das opções teóricas e práticas que o nosso campo um dia tomou. Isso parte do pressuposto que o campo é diverso, que o campo é heterogêneo. Enganam-se aqueles que acham que a virada de 79 foi uma virada homogênea. O serviço social inteiro vira para essa perspectiva. Não, porque, como prudentemente apontam os formuladores, o Marildo, o Zé Paulo, é uma intenção de ruptura. Por que intenção? Porque luta numa correlação de forças muito difícil com a ordem estabelecida que não aponta nessa direção. Então, na verdade, nós estamos falando de um contexto onde a correlação de forças é mais desfavorável, mas não a natureza da luta. É tão importante essa luta hoje, ou até mais do que era no momento de democracia e de acesso e de ampliação de direitos. É tão importante ou mais a reflexão agora, teórica, que fundamenta essa opção prática, política e teórica do serviço social, do que era no momento da ascensão da luta de classes e de uma correlação de forças favorável à ampliação do direito. Ou seja, a história não se faz só em condições favoráveis. Seria mais fácil? Seria, mas parece que não é exatamente o que a história nos reserva. A história nos reserva nesse momento um momento de reorganização, de fortalecimento da classe. e, por fim, essa não é uma tragédia ou um dilema específico, particular do serviço social. A gente não pode cair nessa armadilha. Quer dizer, puxa vida, essa mudança desse quadro geral nos tira o emprego, porque a gente vai ter que fazer uma coisa que nós não queremos e que não estamos formados para fazer. Mas veja bem, para boa parte da sociedade não é o campo profissional que está ameaçado, é a vida que está ameaçada. Nas condições de salário e contrato de trabalho, na destruição do sistema previdenciário, no sucateamento da assistência, na redução e sucateamento do Estado. Isso ameaça a existência mesma das pessoas e da maioria da sociedade em benefício de um pequeno bloco de classes dominantes cada vez mais rico. Portanto, a nossa vantagem e, ao mesmo tempo, a nossa dificuldade é que o destino do serviço social se cola ao destino da classe. Não é possível encontrar uma saída para o próprio serviço social no momento de derrota, fragmentação, degradação, destruição de direitos que atinge o conjunto da sociedade. O serviço social é parte disso. É uma coisa que a pós-modernidade não compreende. A gente trataria isso de forma fragmentária cada um na sua particularidade. Mas, para nós, não. A emancipação humana é um horizonte da sociedade, não é um horizonte do serviço social. O serviço social não pode cair na ilusão que é uma categoria profissional que já chegou na emancipação humana e que espera o resto da humanidade chegar até esse ponto. Nós só podemos alcançá-la em conjunto com toda a humanidade. ou a humanidade se emancipa ou todos nós fracassamos em conjunto. A vantagem e o que nos permite continuar nessa linha é que a possibilidade da emancipação não é mais um princípio teórico abstrato. Ele se torna cada vez mais uma necessidade. O que está ameaçado não é nosso campo profissional. O que está ameaçado não é as certezas teóricas que acumulamos. O que está ameaçado é a humanidade e ameaçado de uma destruição em glória. Quando a gente pensa em fim da humanidade, a gente pensa num meteoro batendo na Terra, a gente pensa numa desorganização total que estore o planeta ou uma guerra generalizada que mate todo mundo. Mas a destruição da humanidade caminha de forma inexorável por vetores que nós mesmos enquanto sociedade criamos. um modo de produção altamente destrutivo, um modo de produção altamente deletério para o equilíbrio ambiental, um modo de produção que produz uma disparidade entre a acumulação de riqueza e miséria inédita na história da humanidade. E, portanto, essas contradições é que exigem a dimensão da transformação social, que exigem a direção emancipatória que nós, enquanto campo profissional, afirmamos. é difícil? É difícil. Mas, como a Eliana falou no poema, talvez seja um outro tempo. Talvez essa seja a base para que o sujeito histórico se reconstrua, afirme a sua defesa particular de seus interesses por direitos, por vida, por trabalho, por assistência, pelo direito de se aposentar, pelo direito à saúde, por educação, que são nossos interesses particulares, mas estamos convencidos que, ao afirmar isso, nós não salvamos a nós mesmos, nós salvamos a humanidade da tragédia do capitalismo. Haverá outros tempos. Eles podem ser terríveis ou eles podem ser, finalmente, os nossos tempos. vendo vocês aqui e uma nova turma de pós-graduação começando na Unesp, é o que renovo minhas esperanças que sejam os nossos tempos que estamos construindo. Obrigado. Professor Maury Alisson, fico emocionada em cada vez que eu ouço suas explanações, e como é peculiar, é sempre muito densa, e sempre muito provocativa, e ao mesmo tempo didática. Então, o senhor parte de uma trajetória histórica, traz elementos dessa complicidade mundial, nacional, nos provoca com a reflexão da emancipação política e da emancipação humana, uma reflexão que sempre está presente, que sempre exige uma profundidade nesse debate, e chega no serviço social, quando estamos aqui na formação da graduação e da pós-graduação. Então, quero dizer que esse grupo de pessoas reunidos aqui presencialmente ou online, cerca de 250 pessoas são pessoas profissionais, assistentes sociais, estudantes, muito privilegiados por começar um ano letivo dessa forma e com essa provocação. Ao ouvir a sua fala, eu fiquei imaginando em pedaços, não no sentido de fragmento, mas no sentido de aprofundamento de cada detalhe, de cada elemento que o senhor nos trouxe. Então, o senhor nos deixa, nos convoca para uma tarefa imensa, que um ano não vai dar conta, não. Você tem que passar o ano para que a gente possa estudar, se aprofundar, discutir, docentes, discentes, aprofundar cada elemento que o senhor trouxe. Ainda bem que ficou gravado, que a gente pode voltar quantas vezes for necessário, porque será necessário pela complexidade da temática e pela intensidade, densidade teórica como o senhor fala. Então, eu fiquei pensando, precisaria de um livrinho, de Rábio, mas um livro de não sei o que, Marx do lado, sabe, assim, com elementos que possam nos ajudar a aprofundar o que o senhor colocou hoje. Então, assim, agradeço imensamente, realmente, foi um momento importante para esse processo, processo educativo desses alunos. Acho que é importante a gente ter essa dimensão quando entra numa pós-graduação ou mesmo numa graduação, de que o conhecimento é algo muito profundo e que a gente vai se aproximar dele sucessivamente e para sempre. A sua fala, às vezes, eu fico assim, nossa, mas eu preciso saber muito mais, muito mais, muito mais e não tenho a sensação que eu estou entrando hoje na universidade. Então, a gente tem essa sensação porque o conhecimento é sempre muito mais amplo do que a gente pode alcançar. Então, é importante que a gente tenha essa percepção logo no primeiro dia na aula inaugural. Então, agradeço imensamente pelo programa de pós-graduação, pelos participantes. A gente vai abrir um debate, mas na certeza que não vamos ter conta, dar conta de atender todas as solicitações, porque nós estamos em 250 pessoas, mais de 250 pessoas. Estou arredondando o número aqui, mas vamos abrir de 5 em 5 questões e vamos ter um tempo para também não abusar da sua bondade de estar aqui conosco no dia de hoje. Então, quero ver com quem está online, se tem alguma questão. Quem quiser fazer alguma questão aqui, a gente vai adotando e nós vamos... Agora, uma coisa certa, o senhor vai ter que voltar. Quem mandou provocar tanto? Com todo carinho e muito obrigada, meu professor. Cristiano, tem alguma pergunta por aí? Professora, não, ainda não temos perguntas, temos muitos elogios, né, eu acho que, induçando o que a professora Eliana Boloriva disse, né, todo mundo muito instigado e querendo sua presença novamente, professor. Eu acho que ali, né, na sua fala, você foi ampliando as possibilidades de inúmeros outros debates, mas perguntas ainda não apareceram, né. Aqui alguém tem que fazer alguma pergunta? Alguém sair no presencial, com a turminha no auditório. Estou perguntando aqui, pode também, tem bastante gente, por favor, tem uma pessoa. Boa noite a todos, boa noite, professor Mauro. Eu não sou da pós, não sou da graduação, espero que você não tenha assistido. Primeiramente, eu queria agradecer, a aula foi sensacional e, como foi muito falado, assim, foi renovadora, né. Me senti renovada para que eu vejo aqui. Vou começar a aula justamente de outra forma. Eu lancei algumas coisas aqui, mas vou direcionar para uma pergunta, que tem como foco o tema da aula de hoje, que é a educação e formação crítica. E, pensando nesse avanço do capitalismo, ele tem que ser aproveitado muito das desigualdades que ele mesmo cria, né. Pensando na forma da nossa identidade, ele utiliza raça, classe, gênero, e insere nesse contexto de iFood, Uber, né, tenta usar esses debates a seu favor. Por exemplo, muita gente que, talvez, se sentiu acolhida nos debates de classe, né, e aí a gente entra dentro do que o professor trouxe da individualidade. E, pensando que a universidade também tem se expandido, né, a gente vê que agora ela é um espaço de mais acesso, temos mais pessoas negras, pessoas no binário, pessoas trans, pessoas com deficiência, é um espaço que se expande. Então, a gente não tem mais pessoas, por exemplo, brancas, falando sobre quem somos, né. E isso é um risco e também é algo que a gente tem muito que aproveitar. O serviço social, acho que não pode olhar só com saudades do passado e pensar muito nessa escutura que você trouxe. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você como professor que viveu o passado e o presente, provavelmente vai viver o futuro, espero, né. O que você acha são os maiores desafios dentro dos muros da universidade, da atualidade, de enfrentamento à pós-modernidade e também de renovação para a nossa profissão, para a nossa grade, disciplina, como a gente pode pensar uma renovação a partir disso. Sara, muito obrigada. Vamos fazer mais alguma pergunta. Oi, professora. Aqui no online nós temos o acadêmico Fabrício, né, que ele levantou a mão. Fabrício, você quer fazer sua pergunta? Oi, gente. Oi, gente. Tchau. Tchau. O Mauro, se tiver a possibilidade de conversar com ele duas, três horas, dez horas, a gente tem muita coisa para conversar com ele, discutir, dialogar com ele. Mauro, eu encontrei ele em 2010, aqui em Uberaba, na eleição, e ali, professor Mauro, o senhor teve uma postura que eu jamais me esqueci e é uma das principais razões do senhor ser um dos intelectuais e militantes brasileiros que eu mais respeito. Além da sua produção, que é vital, inclusive a sua produção artística que eu adoro muito e a minha companheira também, a gente adora muito o que o senhor escreve também artisticamente. Naquela oportunidade em 2010, foi logo depois do debate, acho que da Record ou da Band, que a Marina cometeu uma gafina, ela falou que o Chico Mendes era da Elite e a militância que estava ali com o senhor na reunião em Uberaba perguntou o que o senhor achava disso, esperando que o senhor desse, aproveitasse a oportunidade para criticá-la. E o senhor teve uma postura bastante honesta e bastante digna e disse não, ela cometeu uma gafina, ela não, ela queria dizer uma coisa, acabou dizendo isso, outra. O senhor foi honesto, intelectualmente. Ali o senhor já estava combatendo o pensamento pós-moderno, que já estava ali, bastante presente, bastante forte, um período de bastante fake news, inclusive, ali, naquela época. Como foi dito que não havia pergunta nenhuma a ser feita, ninguém estava fazendo pergunta nenhuma, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que eu acho muito importante. queria que o senhor falasse um pouco sobre o problema do desenvolvimento. O senhor citou aí a CEPAL, citou a CLT, obviamente, se remetendo ao Getúlio, né? Como que o senhor vê a questão do desenvolvimento, como ela influencia nos rumos da luta de classes. A gente viveu no nosso país, a gente vive no nosso país um período de profunda desindustrialização, né? De desdesenvolvimento, né? O senhor falou do fim do emprego formal, né? Enquanto uma condição contemporânea do capitalismo, a gente vive o avanço da terceirização, da quarteirização, materialização, da perjuritização já há 20 anos, né? Ou mais, né? Tanto é que quando o senhor foi fazer o recorte temporal, o senhor fez de 2000 para cá, e não de 2016 para cá, como, infelizmente, grande parte do serviço social tem feito. porque na teoria marxista, ali no programa de gota, até ali no 18 Brumários, né? O Marx, ele discute muito isso, ele discute, olha, o desenvolvimento capitalista, ele que produz a classe operária, que é o coveiro do capital. Então, como é que vai ter revolução proletária se não tem classe operária? se não se produz, se não se forma, né? Como é que vai ter o enterro se não tem o coveiro? E como que é a questão do desenvolvimento, que foi uma questão até colocada em 2022, mas que teve uma adesão muito baixa em contra ou tal social liberalismo, né? que é essa assistencialização das políticas sociais, que parece encantar bastante o serviço social, né? Brasileiro, em contrapartida a um projeto nacional de desenvolvimento, né? Então, o que o senhor poderia dizer pra gente do problema do desenvolvimento na luta de classes, um abraço, uma satisfação imensa, ouvi-lo novamente, é sempre muito bom ouvi-lo, parabéns ao curso de serviço social da Unesp, pela escolha do palestrante pra abertura, né, do curso, nesse contexto em que a gente vive, é um acerto gigantesco, parabéns ao curso, abraço, professor. Professora Riana, tá sem o áudio. Vamos responder, tem mais pessoas aí? Ninguém ia fazer pergunta, falei mais. Perder essa oportunidade, tá louco? É, só um momentinho, tem mais uma pergunta na fila, ela foi escrita, eu gostaria de perguntar pro professor se ele, prefere responder as duas que foram lançadas ou prefere que faça mais essa que foi escrita e também a Lucila que tá na fila. Vamos juntar um pouco mais e a gente tenta responder num momento, né? Uma pergunta que foi escrita no chat, né? Diante das diversidades, é por Yolanda Neves, diante das diversidades, diversas profissões que estão surgindo, que se parecem muito com o serviço social, como os orientadores sociais, o que você pensa que difere o serviço social, entre parênteses, a prática profissional, dessas profissões, para que o serviço social não seja extinguido? Como parece que estão tentando fazer? Essa é a pergunta que foi escrita no chat, né? Eu acho que agora a gente pode abrir para a Lucila, que é a próxima. Pode ser? Sim. Olá, pessoal. Boa noite. Inicialmente, agradecer, né? A oportunidade que a gente tá tendo essa noite aqui de fazer essa discussão tão importante. É um tema muito caro, né? Então, saudar a organização desse espaço, saudar as colegas que estão participando aqui através do meio remoto, né? Como muitas de nós, e também presencial, né? Teve uma hora que deu para pegar o auditório, tá cheio, isso é muito bacana, muito importante que a gente se fortaleça. Meu nome é Lucila, sou assistente social, trabalho aqui no município de Uberaba, em Minas Gerais, e nós estamos aqui, né, em peso, assistindo essa aula e buscando subsídios para os nossos estudos que a gente realiza num grupo de pesquisa, né, aqui em Uberaba, né, vinculado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que é o GFEPs, e nós temos como foco aí o debate dos fundamentos da formação e do exercício profissional. Professora, fundamentadas que você veio apresentando, no GFEPs, nós somos estudiosas, né, das suas produções, então, para a gente é um presente enorme, né? É uma oportunidade que a gente tem de troca, muito potente, mas buscando me ater um pouquinho, né, o conteúdo do que é a proposta do debate nessa noite de hoje, é pensar esse, então, cenário, né, da conjuntura, né, política que nós temos vivido, a educação, os desafios que nós temos vivido, que, inclusive, com os últimos dados que foram publicizados, do censo da educação superior, né, aí falando também quanto pós-graduanda na PUC de São Paulo, também, e que trazem para nós uma realidade que tem sido bastante preocupante, né, a cada dia mais, em termos, né, da disputa de projetos de educação. Então, pensar a formação de consciência crítica, que é algo que nós também estudamos no nosso grupo, no GFEPs, e que é um debate imprescindível para a nossa profissão, é algo de extrema importância. É mais uma consideração que eu penso que eu gostaria de trazer para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvi-lo, né, a respeito do tema. Pensando também que você é um intelectual, mas, sobretudo, um militante, né, que tem uma formação aí na área também da história, que pode nos fornecer aí uma série de questões para que a gente possa seguir avançando, né, na nossa formulação, na defesa, na materialização desse projeto de profissional nessa perspectiva crítica, entendendo que a disputa, ela está posta, né, e muitas das vezes ela aparece de forma escamoteada através de adesões formais ao nosso projeto ético-político, então, essa dimensão aí do pluralismo, né, uma série de questões aí que tensionam o nosso projeto do ponto de vista interno e os rebatimentos externos também. Acho que valeria a pena, professor, se a gente puder conversar um pouco sobre esse panorama internacional que está colocado, né, esse momento do desenvolvimento da sociedade burguesa e as tendências aí que estão colocadas em termos de projeto de educação, né, porque a nossa profissão ela tem formulado de uma forma bem consolidada o debate sobre o projeto de educação que nós defendemos, que é alinhado com um projeto societário, um projeto profissional, e, diante disso, retomar um debate que foi feito pela professora Eblin Farage no último em pés, né, em uma das suas mesas na conferência de abertura. A Eblin, ela trouxe para nós que nós temos um desafio de pensar, né, o contexto atual marcado pelo crescimento exponencial do ensino à distância, porém, desafios aí que estão colocados também em a de ensino público, presencial também. Então, ela traz essa dimensão ideológica que está tensionando um projeto, né, dentro do que a gente já tinha algumas construções consolidadas, né, de um campo mais crítico, então, arrebatimentos no sentido das condições de trabalho docente, da indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, então, quais alianças que a gente pode construir para fortalecer esse projeto de profissão? Eu penso que nós estamos ainda, né, no período aí de eleições dentro do nosso conjunto, você faz CRES, então, acho que poderíamos pensar um pouco a respeito disso. Desculpa se eu me delonguei um pouquinho, é porque é aproveitar essa oportunidade ímpar da gente estar pautando aí os desafios e as possibilidades, né, para a nossa profissão numa perspectiva crítica. Obrigada, pessoal. Tem mais perguntas aí, Cristiano? Oi, professora, né, talvez, né, na formulação, alguém levantou a mão? Fátima, desculpa. Mais uma? Não, então, acho que podemos fechar. Ah, tem o Leonildo, professor Leonildo, né, lá da Defensoria Pública, e ele faz aqui uma observação. O professor Leonildo diz o seguinte, a nossa correlação de força atual é visando ao regime democrático, né, entre parênteses, entre aspas, frente ao vivido recentemente, mas hoje há espaço para avançarmos nos espaços políticos para além da defesa do regime democrático, um aprofundamento da emancipação humana. Então, é uma pergunta, né, se temos condições de superar esse, apenas o campo da defesa do regime democrático. Gente, eu tive um probleminha no meu som aqui, cortou o som de vocês, vou pegar um fone de ouvido e já retomo aqui, espera só um pouquinho. Ok. Cristiano, vamos ficar nessas cinco, passar para o Mauriás, e depois a gente abre outro bloco, tudo bem? Ok, perfeitamente. Eu acho que ele não deve ter ouvido a pergunta do professor Leonildo Machado. acho que foi a hora que deu o problema, a gente repete novamente, né? professor, agora está dando para ouvir? Ok, ok, questões técnicas. Voltou, vamos ver se eu consigo aqui, ele está oscilando, perdi parte da pergunta da Lucila, mas vamos ver se dá, vamos ver se, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. tem só uma pergunta do professor Leonildo Machado? Vamos ver se eu consigo ouvir, que aqui deu uma caída aqui, ele está oscilando, some o som. Vamos tentar. Vamos lá, então, novamente. A nossa correlação de força atual é visando ao regime democrático, frente ao vivido recentemente, mas hoje há espaço para avançarmos nos espaços políticos, para ir além da defesa do regime democrático, um aprofundamento da emancipação humana é um questionamento, um convite à reflexão do professor Leonildo Machado. Sim. Podemos ir lá, então, nessas? Eliana? A Ruth também tem a mão levantada, Ruth? Tem uma outra pergunta que apareceu aqui no chat, do Rafael. O senhor poderia dizer sobre essa necessidade e interesse moral cristão da unificação com a ordem moderna e a difusão dessa percepção na política e economia contemporânea? Ruth, então, a gente fecha nessas seis questões, né, e passamos por uma olhada, tá bom? Tá bom. Obrigado pelas questões, vamos lá, eu peço desculpa para a Lucila, eu peguei metade, se eu escapar aqui, depois ela me manda por e-mail, a gente conversa, tá? Também perdi o nome da primeira pessoa que fez, a companheira que fez a primeira pergunta. foi a Sara, professora. Sara. Então, Sara, veja, o nosso desafio, né, diante dessa ofensiva pós-moderna, na defesa da razão, na perspectiva da emancipação humana, tem uma perversidade aí, né, e essa perversidade é a crença da pós-modernidade que certos temas e certas questões são uma espécie de registro encartório, patrimônio da pós-modernidade, né, quando, na verdade, fazem parte de toda uma reflexão bastante profunda e antiga, né, do próprio programa da modernidade, né, me refiro aí a uma diversidade de questões que se apresentam nas opressões específicas sobre mulheres, negros, negras, povos indígenas, e as diferentes formas de expressão de sexualidade. A diversidade não deve nos paralisar, pelo contrário, né, nós participamos, assim, da firme convicção de que só pode existir universalidade como síntese de particularidades, ela não existe enquanto uma abstração. e nós sabemos desde muito tempo que aquilo que nós consideramos como classe, né, como aqueles diferentes segmentos explorados pelo capitalismo, tem em si uma diversidade que é fundamental que seja compreendida e que seja enfrentada na toda sua complexidade. Nossa classe não é formada a não ser por homens, mulheres, por diferentes formas de sexualidade, por negros, negras, por povos indígenas, por diferentes formas de percepção de mundo, de religião, que no seu conjunto, e essa é a nossa perspectiva, apontam para a necessidade da emancipação. Como eu estava dizendo, ela não pode ser uma emancipação particular. Um dos efeitos dessa fragmentação que a gente falava e que vivemos é considerar a classe como uma das particularidades, como se ela tivesse interesses corporativos, reduzindo a questão da classe a interesses quase que meramente sindicais, vamos dizer assim. Na verdade, nos interessam as diferentes dimensões da vida. O que é essencial e que eu acho que é um ganho para a nossa reflexão é aquilo que Sara apontou, que é uma geração de pesquisadores, de estudiosos, que vêm exatamente desses setores. Nós temos que saudar com uma questão muito importante para a nossa reflexão coletiva, o número de mulheres que cada vez mais constitui a intelectualidade brasileira e que são imprescindíveis e incontornáveis. Temos que ter intelectuais negros, temos que ter intelectuais indígenas, temos que ter aqueles que são expressão da classe popular, dos diferentes segmentos das classes populares, presentes na formulação de uma teoria da emancipação, para que não só eles estejam envolvidos enquanto diferentes segmentos, mas, fundamentalmente, que suas demandas particulares componham esse projeto de emancipação que nos é tão caro. eu acho que nós temos boas notícias nesse sentido, não só do acesso à universidade, mas lembrando que aquele intelectual coletivo que a gente pretende construir e que eu acho que nós estamos construindo passa também, não passa somente pelas instituições de ensino formais, as nossas universidades, as nossas escolas, os nossos institutos, mas pela própria experiência da classe. Então, o fundamental daqueles que, como nós atuamos num espaço acadêmico, é nunca perder o diálogo com isso, com esses segmentos fora da universidade, que devem ser muito mais do que objetos de estudo, devem ser pessoas que, com o nosso trabalho acadêmico, adquiram a condição de compreensão da sociedade brasileira, de formulação dos nossos problemas e de tematização e teorização da sua própria vida. Portanto, o que nós precisamos cada vez mais e de forma cada vez mais qualitativa é de intelectuais mulheres, negros, trans, de todos os segmentos que possam, compreendendo a vida, enriquecer a nossa compreensão. E eu acho que nós estamos num bom caminho nisso. O raciocínio fragmentador da pós-modernidade quer transformar cada uma dessas questões numa questão específica, numa particularidade isolada do contexto onde elas atuam. Eu acredito que a gente deu passos significativos nos últimos tempos para superar essa fragmentação e compreender isso como lutas específicas que compõem a nossa universalidade. Fabrício coloca, cumprimentando o Fabrício, agradecendo aí os seus comentários, ele coloca uma questão que acho que está no fundo disso, que poderia ser uma outra aula. Nós sempre temos alertado para o fato que o nosso debate político e, portanto, também teórico, tem relativizado grandes temas essenciais da nossa formação social. E um deles é esse tema do desenvolvimento. Eu lembro quando eu estava lecionando uma disciplina sobre planejamento e que a gente utilizava o livro do Otaviani sobre planejamento no Brasil. e o Otaviani começa o livro dizendo exatamente que não existem projetos de desenvolvimento como se fosse um supermercado de alternativas que você escolhe, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Que as visões de país e projetos de desenvolvimento estão articuladas às concepções de classe. Quando ele estava analisando os anos 50 ali, ele falou que existe um segmento da cidade brasileira que aposta num desenvolvimento associado ao imperialismo. Por exemplo, aquilo que se expressou no governo Juscelino Kubitschek. Existe um projeto de desenvolvimento nacional, de um capitalismo nacional, não só em confronto com o imperialismo, muitas vezes associado a ele, mas que representa um segmento de uma classe dominante no Brasil. E existe um projeto proletário do Brasil, um projeto que tem história, que tem contribuição, que tem formulação de crítica ao capitalismo e de alternativa socialista. Ora, a gente passou a régua sobre esses projetos e as vinculações de classe dele para discutir a superfície nebulosa da economia. Se a gente vai ter uma independência ou não do Banco Central, se a gente vai ter um projeto de lei aprovado de reforma, se a gente pegar os temas mais candentes hoje, da reforma fiscal, se a gente vai ter uma reforma do Estado, se a gente vai ter isso, desqualificando e esvaziando o próprio termo reforma, se a gente já teve um pensador no Brasil como o Celso Furtado pensando um conjunto de reformas para atingir os grandes problemas e gargalos estruturais da nossa formação social. Então, a grande pergunta, Fabrício, é que tipo de país tem, quais são os problemas desse país, quais são as contradições desse país, para que a gente possa pensar e responder que tipo de modelo econômico nós desejamos? Por que eu chamo atenção a isso? Porque nos parece que tem uma certa premissa hoje em dia que as bases estruturais do modelo econômico não podem ser alteradas. Então, vamos lá, você tem uma inserção do Brasil no mercado mundial, você tem uma submissão ao setor financeiro, isso implica numa redução de gastos do Estado, e você tem o chamado sacrossanto saneamento fiscal, e isso não pode ser alterado na sua essência em relação a formas de propriedade, em relações sociais. Ora, isso amarra o projeto e parte da falaciosa premissa de que o desenvolvimento da economia gera, por si só, uma diminuição das desigualdades, um aumento na distribuição de renda, um aumento no emprego e, consequentemente, um aumento na qualidade de vida. Quando você vai para os dados da economia, você vai pegar que, por exemplo, entre os anos 40 e os anos 80, o PIB brasileiro quintuplicou, cresceu cinco vezes, mas a renda do trabalho caiu para menos da metade. Se considerarmos o valor do salário mínimo na sua criação nos anos 40, nos anos 80, ele varia, no índice 100, estaria valendo 35, 40. O salário mínimo do Diese, calculado pelo Diese, está próximo de 6 mil reais. A gente está aqui festejando um aumento do salário mínimo para mil e poucos reais, um quinto do que ele varia. Portanto, não há uma conexão direta entre crescimento econômico e desigualdade, diminuição da desigualdade. Outro dado interessante para a gente ver isso é que, no período mais democrático do nosso crescimento, nos anos 90, 10% da população brasileira mais rica detinha 53% da renda. Já é absurdo, mais da metade da renda está concentrada na mão dos 10% mais ricos. Quando a gente pega 2014, portanto, num período mais democrático e sob o comando de governos progressistas, os 10% mais ricos saltam de 53% para 74% da renda. Ainda que tenha uma diminuição da miséria na base da sociedade, a concentração aumentou. Então, o projeto de desenvolvimento não pode ser desassociado da natureza da nossa formação social e da crise, da crise do grande capital, do modelo agrário, do modelo urbano e de quem interessa a esse modelo que hoje é perpetuado. Isso acho que é um debate que ainda precisa ser mais aprofundado para a gente não ficar simplesmente na superfície de medidas paliativas. A Yolanda coloca uma questão importante. Uma das características desse contexto contemporâneo que nós vivemos é a desconstrução de carreiras. Isso, veja, não é que a pós-modernidade ganhou o debate teórico e isso se expressou no mercado de trabalho. A configuração do modo de produção capitalista hoje pressupõe uma desorganização do mundo do trabalho. Quando a gente fala em padrão de acumulação flexível, parece uma medida meramente econômica de organização da produção. Mas, como alerta o professor Ricardo Antunes, Rui Braga, ela tem uma dupla função. Ela quer criar as condições de potencializar o processo de valorização ao mesmo tempo que age no sentido de desorganizar a classe trabalhadora. O próprio fordismo foi isso e o pós-fordismo também o é. Então, assim, nós temos um processo de fragmentação da classe, de quebra de vínculos, processo que só é possível pela, finalmente, uma previsão de Marx agora fazer sentido, que é a subsunção real do trabalho ao capital. Nenhuma forma de vida na sociedade capitalista pode existir fora do processo de valorização e das esferas a ele associado. Então, a exploração da força de trabalho organizada por grandes plantas que exigem uma formação longa do profissional para tocar o processo produtivo, o que gera carreiras, não só no espaço produtivo, mas também na esfera da reprodução, é substituído por uma força de trabalho cada vez mais qualificada num certo sentido e desqualificada no outro. Então, por exemplo, uma fábrica como a Scania, para dar um exemplo de uma parte da pesquisa que eu fiz, demorava de 5 a 7 anos para formar um profissional. De 5 a 7 anos para formar um profissional que ela iria utilizar para uma carreira desse profissional, iria ficar lá na Scania por 30, 35, 40 anos e se aposentava na Scania. Ou transitava entre as montadoras exatamente pela qualificação que havia adquirido ali. aí você informatiza... Muito obrigada. A Bárbara reagiu entusiasticamente a essa informação. Você informatiza a linha, faz uma formação profissional muito mais rápida, você conta com toda a formação técnica exterior à fábrica, você contrata esse trabalhador por um tempo e a rotatividade, o turnover da força de trabalho reduz desses 30, 40 anos de uma carreira para algo em torno de 2, 3 anos que o trabalhador fica na fábrica. Um colega nosso que foi formado na Scania, trabalhou na Scania por dois anos, hoje alegremente dirige um Uber e é um operário qualificado. Então, assim, isso desconstruiu as carreiras no conjunto da classe. Agora, pensemos no serviço social. Durante muito tempo no FRJ, nós sofremos muita pressão em função de que o currículo é muito complexo, quer se formar um profissional que vai ter a capacidade reflexiva, crítica, e nos falavam da tendência de formar operadores de políticas públicas. Ao invés de você ensinar modo de profissão capitalista, história do Brasil, filosofia, treino o cara para poder trabalhar na previdência, treino o cara para poder trabalhar nas ruas, para poder fazer ficha, relatório de impacto, etc. Ou seja, você quer incidir sobre a profissão do serviço social criando dois tipos, cindindo algo que é essencial na cidade de classe, o trabalho intelectual e o trabalho manual, a execução da ação profissional e a formulação no campo, em que você teria cursos de excelência para formar o profissional do serviço social reflexivo, crítico, formulador e aqueles para operar o serviço social nas diferentes áreas profissionais. Inclusive, uma das reformas de ensino que foi proposta era exatamente esse de dirigir a formação profissional muito mais para a ação prática em diferentes segmentos do que o fundamento, do que a teoria do serviço social. Felizmente, o CRES, o CFES, a BEPS foram a linha de frente na resistência disso, na defesa do currículo, na qualidade da formação, na nossa velha pendenga contra o ensino à distância, no fortalecimento do estágio, etc., para garantir a qualidade desse profissional. O que a Holanda traz que é importante? Não existe vácuo, quer dizer, o ataque a essa configuração, porque, veja, vou fazer algo polêmico aqui, eles têm razão num ponto, o que nós defendemos é um tipo de profissão para um tipo de políticas públicas que está sendo desconstruído, quer dizer, nós só podemos atrapalhar esse processo de desconstrução, porque a gente vai exigir que o Estado assuma seu papel, a gente vai exigir um sistema de saúde pública, universal, gratuito, a gente vai exigir educação pública, gratuita, e, portanto, carreiras associadas a isso. Se a gente pegar a diversidade de ações profissionais do espaço socio-ocupativo do assistente social, nós temos uma variedade que vai desde a criança e adolescente ao sistema prisional, ao sistema de saúde, à educação, ao mundo do trabalho, à assistência, à previdência, todos os campos que vocês conhecem muito melhor do que eu. O que as pessoas que pensam a reforma universitária no Brasil nessa direção pensam? Isso é um desperdício. Você tem que formar técnicos para cada uma dessas áreas. E isso está surgindo, já que tem uma resistência no campo do serviço social louvável e justificável, está existindo nessas chamadas novas profissões. De novo, não tem nada. Você tem o campo do cuidador, então, ao invés de você ter um sistema único de saúde que tenha um CAPES para o setor de saúde mental, você vai ter comunidades terapêuticas e cuidadores. Um médico que passa lá uma vez por mês e o resto vai ser cuidadores que tomam conta de algo muito mais próximo da hospitalização do que realmente do tratamento que nós conhecemos e defendemos na saúde mental. Portanto, isso é uma chegada no campo profissional nosso de algo que já está dado no conjunto da classe trabalhadora. não tem mais o operário qualificado da fábrica, não tem mais na área de saúde. Isso foi profundamente desconstruído, só não foi mais exatamente pela existência do SUS. Lucila, vou pedir desculpa porque foi exatamente onde o meu microfone resolveu tirar férias, o meu alto-falante, mas eu peguei alguma coisa. Realmente, um dos efeitos disso tudo que a gente está falando recai sobre a educação. O discurso falacioso da pós-modernidade é que ela leva em conta uma pluralidade, leva em conta o conjunto de características particulares que as visões mais gerais, que apoiam-se numa totalidade articulada, sistêmica, acabam desprezando. Mas olha que interessante, para retomar um elemento que o Fabrício colocou ali no começo dessas questões. O que se esperava na sedução pós-moderna? A inclusão de uma série de discursos que o mundo acadêmico rejeita. Então, da vivência coletiva, das experiências comunitárias, dos diferentes segmentos e suas próprias visões de mundo, etc. Mas o que abriu espaço dessa relativização e ataque profundo à razão moderna não foi a diversidade de contribuições e visões que compõem uma visão mais rica da sociedade, do mundo, dos indivíduos. Pelo contrário, a crítica da razão moderna abriu espaço para a emergência de um irracionalismo que entra com uma força muito grande, como o Fabrício lembrou das fake news. Então, veja, ao invés da gente ter uma riqueza maior de uma série de informações que antes estão permeadas por um discurso acadêmico mais fechado, mais autocentrado, que não chegava a eles, o que chega a nós é a grande novidade que a Terra é plana, que as vacinas trazem microchip que podem fazer uma lavagem cerebral e você começar a falar chinês sem se dar conta, mamadeiras com diferentes características anatômicas. Então, o que entra nisso, a relativização, é o caminho para o irracionalismo e o irracionalismo através da possibilidade de manipulação disso que as redes sociais e os logarismos tornaram possível. Então, o mundo do fim da metanarrativa, da análise sistêmica, da razão analítica, foi substituído pelo mundo da opinião. Interessante que o Hegel já caracterizava isso como exatamente uma característica de uma sociedade em crise, onde o conhecimento cede lugar para a opinião. No nosso caso, ainda mais rebaixado por um conjunto de manifestações catastróficas, como é, por exemplo, aquele senhor caçador de pato astrólogo que morava nos Estados Unidos falecido recentemente, que, segundo a melhor definição, é alguém que a maioria dos imbecis consideram um filósofo e a maioria dos filósofos consideram um imbecil. Então, esse tipo de coisa que acabou ocupando o lugar do conhecimento é uma expressão dessa crise geral que descrevimos no campo da educação. Mas a Lucila colocou uma série de outras questões que eu peguei fragmentariamente e depois eu converso com ela. As duas últimas questões dizem respeito a esse contexto. Eu queria me dedicar um pouco a elas. Nós estamos num contexto felizmente democrático. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem o direito de ficarmos um pouco mais feliz, respirar um pouco aliviado por estar começando em 2023 um governo formado por pessoas, seres humanos que andam de forma ereta, comem de garfo e faca, não se comunicam por grunhidos, ou seja, pessoas civilizadas. Então, isso é um grande avanço. Ninguém pode desconsiderar a catástrofe que seria a continuidade do bolsonarismo no governo. Para não ir muito longe nessa conversa, só imagine a situação dos povos indígenas como que seria na continuidade do genocídio intencional que contra ele se abateu. A gente pode dizer isso também no nosso campo específico, que o que seria da pobre universidade pública com aquelas condições que caíram sobre nós nos últimos meses do ano passado, sem condição de pagar água, luz, de dar continuidade mínima, sem considerar o corte absurdo de investimentos em pesquisa, em ciência, em tecnologia, nas bolsas dos nossos estudantes, etc. Era um projeto intencional de sucateamento e destruição da universidade pública. Então, a democracia, a recuperação da democracia para nós tem alguns significados muito além da formalidade democrática. ela tem esse sentido substantivo de garantia de patamares mínimos de convivência de civilização que estavam claramente ameaçadas pela extrema direita e pela irresponsabilidade de setores dominantes que nessa trajetória apostaram. Agora, isso não pode nos ofuscar que aquilo que nós temos agora é a retomada de um modelo político que interrompeu-se abruptamente em 2016. Ou seja, que a gente tem, como foi falado aqui na discussão do desenvolvimento, compreensões econômicas, políticas e sociais que nós, pelo menos boa parte da gente no serviço social, desenvolveu, ao meu ver, corretamente, uma visão muito crítica. A fragmentação das políticas públicas, a focalização, a atenção aos efeitos mais graves da miséria absoluta, a desconstrução do campo de direitos, aquilo que Mario de Abamotto chama de filantropização do serviço social, o retrocesso muito grande na esfera da saúde, na esfera da previdência. Então, tudo isso não caiu do nada e nem foi um produto agora recente do rescaldo do fascismo. Pelo contrário, isso foi um longo processo de desconstrução, seguindo uma lógica perversa do saneamento financeiro, do sequestro do fundo público pelo interesse do capital financeiro e por uma série de coisas que nós denunciamos durante todo esse período. Quer dizer, agora, nós estamos naquele momento, nos dois primeiros meses, em que foi dado um passo importante a derrota eleitoral do fascismo, o fascismo não está derrotado, a extrema-direita continua existindo na sociedade e não desaparece, ainda que o ponto de aglutinação e difusão desse pensamento na família Bolsonaro tenda a sofrer um golpe, até porque ele deve, ao que tudo indica, ser preso, isso não elimina a base que se expressou na emergência desse pensamento de extrema-direita. Nós sempre temos que lutar pela democracia no sentido de que ela é o espaço onde podemos fazer a nossa luta, mas ela não pode ser entendida como a condição para abdicarmos da nossa luta. Então, olha, não vamos balançar o tabuleiro, porque o mais importante que tudo é a democracia. A democracia não é o mais importante que tudo. A democracia, ao nosso ver, carece de substância. quando parte da sociedade brasileira adere a um discurso fascista, é que esse discurso fascista é um discurso, como o próprio Gramsci discutia, eminentemente antiparlamentar, antissistêmico, anti-instituições do Estado. Agora, quando o fascismo ataca as instituições, a gente espera o quê? Que a base da sociedade que vê pouco o efeito dessas instituições na sua vida concreta e na reprodução da sua existência, sai em defesa do valor abstrato da democracia, quando nessa democracia ela ainda não tinha o direito à moradia, à assistência de saúde, ao acesso devido à educação, à segurança alimentar. Então, existe aí uma necessidade de substanciar a democracia pela qual nós lutamos. Isso que é o caminho da luta na esfera da emancipação política apontar na dimensão da emancipação humana. Muita gente vê isso como uma dicotomia e, pelo que eu entendo, o Marx não via. Algumas pessoas podem tirar equivocada a posição que é o seguinte, já que nos interessa a emancipação humana, não vamos perder tempo agora nessa luta pela emancipação política. Mas, veja, o caminho que leva à emancipação humana é a emancipação política. Não dá para a gente fazer a luta pelo novo mundo no novo mundo. A gente tem que fazer no cenário existente. O Marx define a emancipação política como a emancipação nas condições mundanas existentes. Nas condições mundanas existentes, traduzindo, as condições da sociedade capitalista, existe uma luta por direito, uma luta que o Estado tem que ser cobrado para garantir esse direito. Nós não vemos isso como um patamar que torna possível a emancipação humana. Nós vemos como o terreno da luta pela emancipação humana. O Ferreira Goulart tem uma boa frase sobre isso. Ele fala, não, desculpe, o Ferreira Goulart é o que transforma isso que eu vou falar numa poesia. Ele fala, em greves, manifestações que eu te vejo pulsando o mundo novo, ainda que em forma de soluços e esperança. Mas o Lukács tem uma frase que é o seguinte, não foram os filósofos que lançaram as coisas do mundo, não têm eles o direito de tratá-las com desprezo. É através das lutas que se dão no mundo, na luta por salário, na luta por alimento, na luta por moradia, na luta por direitos, que a classe se torna classe e se torna, cria as condições para quem sabe se tornar num sujeito que aponte para um novo modelo de sociedade. Ou seja, nós não podemos nos transformar numa seita de milenaristas que apontam a necessidade de uma emancipação humana e ir para a praça dizer que um dia ela vai chegar, porque ela não chegará se não for através do nosso trabalho. Também no Rafael cortou meu som, então eu peguei só uma parte, não sei se eu entendi, Rafael, mas vamos aqui. Você tem hoje uma expressão que deforma uma questão muito importante para a gente, que tinha um debate acumulado em alto nível, que é a relação entre essa emancipação humana que defendemos e a religiosidade. Num certo sentido, até pelo momento da luta de classes no Brasil, isso era muito mais uma boa notícia do que uma contradição inseparável, até porque você tinha um desenvolvimento consistente, uma religião bastante majoritária no Brasil, que era naquele momento acatólico, em que uma base dessa religiosidade se expressava com um compromisso muito claro de luta. Me refiro aqui às comunidades eclesiais de base, à teologia da libertação e o compromisso que traduzia os princípios cristãos na luta pela vida e essa vida nas condições do enfrentamento do latifúndio, da pobreza, da miséria, da exploração. Então isso nunca foi um problema para nós, certo? Isso tornava possível deixar a questão da religiosidade para uma subjetividade que não se contrapunha à ciência e à transformação do mundo nas condições em que nós, do ponto de vista de nossa reflexão, colocavamos. O que ocorreu mais contemporaneamente, com o crescimento de certos ramos, nascidos de concepções religiosas, mas que assumiram uma forma muito distinta. É bom que a gente diga, para a gente não tratar como um debate religioso, o enfrentamento das certas empresas de manipulação de fé com fins econômicos. Quando eu vi no jornal do Rio de Janeiro, o Globo, uma notinha na área de anúncios de compra e venda, vende-se uma igreja com tantos fiéis, com dizimistas, com arrecadação de tal, quer dizer, é um negócio, virou um negócio. Não vamos confundir igrejas S.A. com religião, até porque essas instituições encontraram uma forma de simbiose. De um lado, com a própria criminalidade, com lavagem de dinheiro, no exemplo do Rio de Janeiro, isso é bastante evidente. E, de outro lado, com uma profunda manipulação de uma insatisfação popular na direção de projetos políticos extremamente ligados à extrema-direita, que vai gerar lá uma representação parlamentar de péssima qualidade e que se mostrou agora extremamente perigoso do ponto de vista da discussão de valores, da discussão do que deve ser uma vida em sociedade, isso é um fenômeno que acaba criando, como você mesmo disse, problemas na execução do nosso plano. Lógico que isso tem uma equação também econômica, tem uma economia política disso, que exigiria mais tempo e eu não quero cansá-los aqui aprofundando isso. Do ponto de vista político, é uma das formas de controle de regiões. Quando a gente fala, voltando à democracia, quando a gente fala em regime democrático, é impossível se esquivar do fato que o jogo democrático está distorcido por certos vetores. Um deles é o controle autoritário de bases eleitorais. a ilusão do democrata liberal é que cada indivíduo com o seu próprio discernimento vai na urna, digita um voto, e a soma disso é uma vontade geral absolutamente virtuosa. O que eles esquecem é que existem vetores que interferem entre a vontade do indivíduo e o resultado das eleições. Interesses muito específicos e muito poderosos, o poder econômico, o controle de regiões, seja pela milícia, seja por igrejas, seja por outras formas, às vezes no campo muito mais diretamente violentas, que acabam deformando o voto como base eleitoral a ser comprada e vendida no jogo eleitoral para formar bases parlamentares de precária e duvidosa qualidade como nós temos no Congresso Nacional. Então é evidente que tem aí uma dimensão política e econômica muito clara. Agora, na base disso, tem um enorme ressentimento, quer dizer, a crise da sociedade atual, a incompatibilidade dessa sociedade em relação à vida gera um vácuo que, se num certo momento pode ser capitalizado para a luta política, para a associação, para a defesa de interesses, também pode ser capitalizado pela extrema-direita. Quer dizer, a religião no sentido precarizado, porque você tem sistemas religiosos sofisticados que não estamos aqui discutindo, mas a religião no sentido de uma vulgarização pode ser uma saída para aquele desespero que a própria situação cria, não como forma mobilizadora de enfrentamento do desespero e das condições que o gerou, mas de uma acomodação ou uma capitalização disso para algo muito diferente do que a mobilização para a ação, a mobilização para a luta por direitos, a mobilização para a defesa de interesses, etc. Do que, no primeiro momento da transição democrática, foi muito forte e a contribuição dos cristãos foi, sem dúvida nenhuma, fundamental na construção dessa força de constituição da classe na luta por seus direitos. Isso reverteu e não também foi por acaso. A própria instituição da Igreja Católica atingiu e atacou fortemente essa vertente, contraponto a isso, o movimento carismático, passando por uma série de pontífices conservadores de ataque e deslocamento da base que estava comprometida com isso. E isso, de certa forma, tirou essa igreja mais comprometida dos laços com o povo, abrindo espaço para essas organizações de manipulação da fé que hoje acabam predominando. Eliana, deixa eu te falar uma coisa, porque aqui comecei a ver que começou a trovejar e rentar, isso é que pode estar caindo minha conexão aqui e o som. Então, vamos ver se a gente consegue ficar mais um pouco se vocês já querem caminhando para o encerramento. Olha, Mauriás, a nossa proposta... Vou te assumir o som de novo. A nossa proposta era sair até as 10 horas, as 22 horas, realmente você deve estar cansado e acho que é inesgotável as nossas perguntas. Então, e com seu compromisso para outra oportunidade que seria muito importante para o programa de coadulação, para o curso de graduação em sítio social, para o departamento de sítio social, porque essa atividade a gente realiza de uma forma articulada. Então, eu já quero até agradecer em nome desse conjunto de conselhos que se organizam e tentam trabalhar conjuntamente para ir para uma educação mais qualificada nessa universidade pública, que não é fácil, mas a gente tenta fazer justamente isso. Então, eu quero já agradecer a sua gentileza de estar aqui com a gente e seu compromisso com essa atividade de despertar nas pessoas o interesse pelo estudo, mobilizar esse propósito de estudar e se aprofundar e também esse sentimento de realmente luta. Me lembrou muito uma frase que eu gosto muito do Drante, que diz que o pessimismo da razão não seja maior que o otimismo das nossas mentais. Eu acho que na sua fala está explícito isso, que a gente, a razão, esse quadro, esse contexto é realmente muito assustador, mas que a gente tem que continuar unidos e firmes no propósito de, na esperança de transformações em dias melhores, né? Acredito que dias melhores vivem alguns, diz a música, né? Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu acredito nisso. Quero agradecer a participação de todos que estiveram de forma presencial ou à distância, agradecer aos discentes, principalmente do programa de pós-graduação, que contribuíram na organização desse evento. O que seria de nós se não fossem eles, né? Estar atuando, ajudando aqui nos bastidores e todo esse movimento. Eu quero agradecer a cada um e especialmente a você. Uma alegria estar com você, uma satisfação, é uma renovação de ânimo, então você não imagina, né? O que você deixa, né? Nessa universidade com essa passagem que você teve aqui, espero que seja muito breve o seu retorno. Muito obrigado, Vilma Oriana, de todo o coração. Obrigado, Eliana, eu que agradeço, queria só deixar uma mensagem aqui de mercado no final. Sim, pode deixar. eu acabei de lançar aqui pela Cortez, o livro Consciência e Ideologia, que tem a apresentação da Ana Elisabeth Mota, o prefácio da Glaucia Lelis, minha colega lá do Serviço Social da FRJ, uma querida apresentação também da Maria Lídia Silveira, assistente social e educadora popular, e que é uma maneira de continuar essa conversa, né? Então, ainda que, mais à distância ainda, mais por uma forma que os antigos usavam e parece que dava muito resultado, chamado livro, né? Então, aquela, na pergunta da Yolanda, que tem profissões que estão substituindo as outras, né? Parece que o agitador social de youtuber parece que ganha da função de professor, né? Você tem ali o influenciador digital, né? Então, eu acredito muito na influência das palavras sem desprezar esses espaços que podem ser bons espaços de divulgação, de conversa, mas ainda acredito que o livro é fundamental. Então, ainda que eu não sei se as pessoas continuam lendo, mas fica aqui a sugestão para continuar essa conversa com essa publicação nova aqui da Cortez, tá bom? Depois que coloca de mentinho, né? Coloca, eu mando para você. e daí eu divulgo aqui na faculdade para todo mundo. Vou deixar. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Se vocês ficarem aqui com a gente, eu quero, ó. Ah, se ficar sem nenhuma carinha de presente, eu ia chorar. Tchau. Tchau. Tchau.